Olá, começa agora pra você nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2010, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Brasileiros competem na meia-maratona da Disney na Flórida. No próximo dia 9 de janeiro, no sábado, será realizada na cidade de Orlando, na Flórida, a meia-maratona da Disney, tradicional corrida de rua, que contará com a presença de mais de 20 mil atletas. Neste ano, o Brasil marcará sua participação com a presença de vários atletas, dentre eles alguns residentes dos Estados Unidos e outros que vieram do Brasil especialmente para competir no evento. Segundo dados divulgados pela organização do evento, todo ano são arrecadados mais de 7 milhões de dólares. Toda essa renda é revertida para uma instituição não governamental que atua no combate ao câncer sanguíneo e que causa milhões de mortes no mundo anualmente. Família procura brasileiro desaparecido desde 2006. O brasileiro Rubens Teles, de 55 anos, não dá notícias há cerca de 3 anos e os seus irmãos que vivem no Brasil estão fazendo de tudo para encontrá-lo. A última vez que ele visitou os parentes pessoalmente foi há 8 anos. As informações que a família teve sobre Rubens são as mais diversas. Para a mãe, já falecida, ele disse que estava com problemas de saúde. O pai, Orlando Teles de Souza, afirmou que recebeu notícias de que o filho estaria envolvido com drogas. Pelo que tudo indica, Rubens ainda não sabe da morte dos pais. Quatro jovens fazem caminhada pelos imigrantes. No dia de Ano Novo, quatro estudantes do Miami Dade College reuniram-se embaixo da Torre da Liberdade, no centro de Miami, para começar a viagem de 2.400 quilômetros até a capital do país. Os estudantes, imigrantes indocumentados, que vieram para a América ainda crianças, esperam ter uma audiência com a toda poderosa Janete Napolitano, secretária do Departamento de Segurança Territorial, quando chegarem em maio ao Washington. A reforma da imigração continua a ser um tema quente em todo o país. Em Washington, os legisladores têm proposto repetidamente uma lei conhecida como Dream Act, que daria residência legal permanente aos filhos dos imigrantes ilegais quando estiverem na faculdade ou servindo nas Forças Armadas. Segundo o atual projeto de lei, estima-se que cerca de 65 mil jovens imigrantes podem se qualificar para a residência legal. E o Notícias Diárias desta quinta-feira fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais pra você. Até lá! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL